E a quarta, a Laurencia Fulané, mais ou menos, a Tucutolo, o Balon, estudante a hotel e a motoconai em Sanulo, recém-lima, a aloação em edifício do Ministério do Ensino Superior de Ciência e da Cultura, Colmeira dele. Tira informação, Rússia Polícia Nacional Timor-Leste e Katar, ação de bem-mão que estudante, a cumprida na concordância do estudante a hotel, a aloação em Penetelicatac, concentração massa, a hotel, se concentra dentro da área recinto do Museu de Resistência em NEOIN, a estudante, a aloação em edifício do Ministério do Ensino Superior de Ciência e da Cultura e a área Colmeira. Também, a Penetelicatac, a capturação do estudante na Inhiracné, onde transporta para o quarto de Penetelicatac, onde recebe-se a identidade completa, na possibilidade de estudante a cidade, se detém durante o horário recinto na rua, também obedece o acordo de uma coluna. Entre estudante a cidade em Lima, não é feito na rua, não é uma recinto. Entretanto, a estudante a aloação ne, ou de contra-governo, quando a subsídio neve, foi para a estudante a cidade e a estrangeira. Napoleão Silveira, XMN